O pensamento negativo, o pessimismo, ele te coloca num processo de quem eu sou. Ou seja, eu sou o cara negativo, eu sou o cara rincoroso, eu sou o cara que não perdoa, eu sou o reclamão. Por quê? Tudo isso me coloca em negatividade. A negatividade te coloca na mesma frequência. Tudo que eu estou falando é para mudar o seu estado de energia. Agora o cara que é o quê? Criativo. O cara que soluciona o protagonista. O cara olha para o problema e ele sofre. Meu gente, todos nós sofremos, todos somos humanos. A diferença é que você não fica preso às frequências baixas das emoções. E você se resgata rapidamente. Então comece o quê? A observar os seus pensamentos e não conversar com ele. Olha, eu estou dando uma técnica aqui. Pare de conversar com seus pensamentos. Como assim? Veja só, qual é o termômetro do pensamento? Se você quer saber o que você está pensando, presta atenção no que você está sentindo. O seu sentimento, as emoções, elas são reflexos dos seus pensamentos. Se você está ansioso, pode ver. Você está com pensamentos no futuro que não vai resolver, que não vai conseguir mais, que a sua vida está uma droga, que vai ser assim o resto da vida. Ela generaliza. Ansiedade. Se você está depressivo, se você está triste, você está focando o quê? Naquilo que você perdeu, que você não tem mais, que você não tem controle. Como era bom, nunca mais vai voltar. Todo sentimento, ele é gerado através de um pensamento. Então você, primeiro de tudo, quando tiver uma emoção negativa, pare e perceba. Olhe, tenha consciência dos seus pensamentos. Não é conversar com ele. Mas o que você está pensando? E aí você começa a olhar para esses pensamentos. E aí eu posso tomar uma decisão. No que eu vou focar o meu pensamento? Eu sei que vai vir, vai voltar, isso é um treino. Mas você pode mudar os seus pensamentos. Então aceitar o que pensa e não resistir a isso, não quer dizer que você está concordando com o pensamento negativo. Só que quando você aceita o que você pensa, você recebe o que você pensa e não resiste, você pode focar naquilo que você quer criar e mudar o pensamento pelo lado positivo. Caso contrário, você vai ficar uma pessoa com uma energia que ninguém quer ficar por perto. Nem o cachorro quer ficar por perto da gente. essas horas ou não é? Porque a energia está tão baixa que até ele sai de perto. Está ruim demais. Então o que você tem que se livrar? Se livrar da conexão com pensamentos negativos.